Eu convido para fazer uso da palavra da tribuna o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos que nos acompanham através da TV Câmara. E eu venho aqui hoje nessa tribuna para denunciar os abusos e totalitarismo que estão sendo perpetrados pelo prefeito de Niterói, Axel Grael. Um prefeito que na eleição me atacou, disse que eu cometia fake news, eu e o meu grupo, em que nós afirmávamos que ele faria um novo lockdown. E ele disse que era fake news, que estávamos desesperados, que não havia possibilidade de cometer, de fazer um novo lockdown. Pois vejam só, ele não só fez um novo lockdown quebrando empresas, falindo o comércio, desempregando pessoas, e isso vem já se arrastando há algum tempo, porque ele vem prorrogando esse lockdown, restringindo a atividade das pessoas, a locomoção das pessoas, a liberdade de ir e vir. Mas também, agora ele definiu o que são itens essenciais nos mercados. Ou seja, o cidadão niteróiense, se vai hoje ao mercado, ele só pode comprar alimentos, bebidas, itens de higiene e itens de limpeza. Bom, para quem cometia fake news, parece que nós não estávamos tão errados. Pelo contrário, ele fez além. Ele não só está fazendo lockdown, como está também definindo o que é essencial para o cidadão comprar. Mas todo dia de manhã ele deve acordar e pensar, o que eu faço para ferrar o povo niteróiense? E agora ele decidiu colocar barreiras sanitárias na cidade. Barreiras sanitárias na cidade de Niterói. Essas barreiras sanitárias estão sendo colocadas em locais estratégicos que dão acesso para outros municípios. Outros municípios poderem ingressar em Niterói. E vejam só, essas barreiras sanitárias ontem deram um nó no trânsito de Niterói. O trânsito de Niterói ficou parado, parado por horas. Pessoas chegaram duas, três horas atrasadas aos seus trabalhos por conta desse teatro. E eu digo teatro, aliás, teatro não. Esse circo montado pelo senhor Axel Grael, que não é um prefeito, é um poste. Poste do antigo prefeito Rodrigo Neves, que está lá de Portugal, dando as ordens, mas tem que vir voltar para cá para prestar conta com a justiça. Mas ele decidiu fazer essas barreiras sanitárias, só que aí as pessoas estão filmando. O guarda entra no ônibus, olha se o vírus está presente, não está, e desce. E aí, com isso, vai fazendo o maior congestionamento da história de Niterói. Parabéns, senhor Grael. O senhor está fazendo tudo certinho para poder ter a rejeição do povo de Niterói. Por isso eu levanto aqui a campanha para todo niteroense. Renuncia, Axel. Renuncia, Grael. O povo de Niterói não aguenta mais o seu totalitarismo e as suas mentiras. Obrigado.